...e que a governadora jamais abrirá em uma exceção para tentar com você, porque ela precisa cumprir uma agenda e a agenda é mais importante que a manifestação do governo. Pede, pede aí, governadora! Governadora, governadora, eu já amo essa mãe. Hoje, pedimos encarecidamente, governadora, que a senhora abra uma exceção na sua agenda e converte com os acadêmicos da Lama de Caxias. A nossa situação, governadora, é triste. Nós temos um reitor que não respeita a gente, ou compromete e não cumpre nenhuma espécie de aflito. Nós não resistimos ao EMA de Caxias a qualquer momento que nós chegaremos e até o destitório da nossa instituição. Nós somos vencidos em 2010. População, população de Timor, vocês que não desculpam a vida. A UMA pede socorro! A UMA se torna a vida. É só isso, UMA! É só isso, UMA!